Fala Manos, beleza? Acabei de editar esse vídeo, tá aí o Rikizão e o Hernan aí, estamos nas brincadeiras marotas, espero que vocês gostem, nesse momento que vocês estão vendo esse vídeo, no dia 31, né, que vai sair ele, que eu vou programar ele aqui, se eu conseguir upar ele há tempo, eu estou no campeonato de BMX, eu acho que eu vou filmar o campeonato, coisa assim, a minha parte, eu andando, eu devo filmar e trazer aqui pro canal, mas não garanto que eu ia trazer, assim, urgência não, mas talvez eu filme, beleza? Nesse momento eu tô no campeonato, torçam por mim, eu vou chegar pra mim no pódio, né, que só tem profissional naquela porra lá, eu tô todo enferrujado. Ontem dia 30, saiu um vlog, né, se esse vídeo estiver saindo em 31st, não tem um dia 1º, eu não sei se até 15 dias, esse mês vai, deixa eu ver aqui, ah tá, esse vídeo que vai sair no dia 1º, então dia 31, esquece. É esse esquema aí, tamo junto, não esquece de deixar aquele like, o canal do Rikizão tá na descrição e tem brincadeira, até brincadeira aí que a gente fez com o Hernan chamando ele de Go2Play, mas não é não, é sacanagem, sacanagem, tá beleza? Tamo junto. Ah tá, nesse vídeo contém palavrões, tá? Então, se você é menor e não gosta de escutar palavrão, não assiste, ele é palavrão como desgra, é, vai tomar no cu, essas coisas aí. Então tamo junto, falou, é nóis. Vamos, vamos, vamos... Mentira. Olha nós aí, moleque. Mentira. Mentiroso. Foi mesmo? Ele tava em Cabo Frio. E nem chamou? É pra lá que eu vou, cara. O campeonato é lá, caralho. Ah, você não mora em Cabo Frio? Eu não moro, mas o campeonato é lá. Eu tô indo pra lá amanhã. Eu ia sair embucetado aqui, seus cuzão. Tchau, otário. Começa. Ó, sai. Sai, sai. Sai, otário. Sai, otário. Sai, otário. Que desgraça, eu vou passar. Olha eu. Não, 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 não. Sai que dá, sai que cê. Vai, vai, vai. Ah, o Igor já fez sua corrida. Eu caí. Geral caiu, Igor. Todo mundo. Ah, vamos sair aqui. Você viu, Pati, que eu tô agenteado, Igor? É, eu vi. Eu até, maluco, na hora que eu tava, eu entrei lá no negócio de inscrições pra me ver os vídeos, né? De, quem lançou, vi. Quando eu vi GTA, aí vi pra tipo, eu falei, não, eu não acredito, não. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Gravou, velho. Nossa, mano, não tem gente, velho. Tá difícil aí, Hernando. Vai, 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 vai. Dá merda aqui. Tô indo agora. Tô indo agora. Tô indo agora. Tô indo agora. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Olha o tempo, Igor. Ah, eu caí. Olha, você vê que boa. Ô, Igor, convida aí. Quem ficou de roxo? Eu vou convidar só vocês dois, vou convidar só vocês dois, que tá zoado esse negócio aqui. Ô, coisinha tão bonita. Eu acho que... Na nossa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Quem disse que quero ir? Vou não. Vou não. Ah, o que que tá tem a ver com isso? Só eu me fudir, mano. Se fudeu, coisão. Vou cair que cobre. Carbobinho na mão já. Só tem o 4, porra. Pode ir, eu não ligo, não. Eu caí. Que desgraça. Quase que eu caí, velho. Filha da puta. Quase que eu caí, zé. Aí, Hernan, que é que sai? Fala pra ele que é Rick Sai, meu filho. Vai tomar no cu, vai, vai. Vai tomar no cu, Rick Sai, meu, meu ovo. É o Guto Play, porra. É o Guto Play. É o Guto Play, rapaz. Inscreve lá no meu canal, gente. Guto Play. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É o Guto Play aqui, não? Vai ter o Guto Play aqui, caralho. Ah! Filha da puta. Eu vi. Eu vi a porra da bobinha. Ah, vou tomar no C, vai tomar no teu... Cara, deve estar cheio de mina nessa porra. Vamos dizer como é que é. É que o Mãe, que é o Mãe, que é que o Mãe, que é que o Mãe, que é, né, zé. Pode ajudar a nós. Aí, a impressão minha é que essa vó fica fazendo barulhinho chato. Que parinho, mano. Vai tomar no cu. Gato, gato. Gato, gato. Essa vó fica fazendo uns barulhinhos de palha. Só com o buzum, eu acho. Explodir minha própria bomba, vai, amigo. Ah, eu joguei meu C4, velho. Minha, 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 minha bomba aqui. Ah, irmão, vai tomar no cu, velho. Na moral. Otário. Toma. Vai tomar no cu. Pau no cu do caralho. Toma. Você vai ver, você vai ver. Eu vou te explodir, filha da puta. Eu vou te matar, desgraça. Eu tô na minha chegada. Quando eu fui em São Paulo, eu te mato, filha da puta. Aí, o Renan só quer ganhar. É, Renan, eu tô fazendo isso aí. Não, eu tô fazendo isso aí, filha da puta. Foda-se, você só quer ganhar, você é cuzão. Que cuzão? Ó, tá alguém chegando, quem é? Sou burro não, tá? Eu vi a C4, a mina ali, tá? Que fui? E que sal tá chegando. Essa vó faz barulho, ela faz um barulhinho. Vua, vua, vua. Barulhinho chato da porra. Acabou, tá, Renan. Quase que eu, quase que eu passei em cima da mina. Por que não passou, mano? Não, eu freiei aqui, igual maluco. Meu Deus. Ô, Igor, tem que ir devagar, porque senão você passa direto do checkpoint. Ah, é? Sério, tem uma balsa aqui, tem que bater na balsa e morrer. Vai tomar no cu, vocês tão esperando aí pra me fuder seus viados, filha da puta. Eu não peguei, Renan. Eu não peguei, Renan. Fudiu isso? Tá vã me pegui devagar. Vai tomar no cu, corre, sai, corre. Mandei um 90 aqui com a vã, maluco. Chupa, Lima, chupa, Lima. Vai ter repeteco, né? Vai ter repeteco, vai ter vingança aqui nessa porra. Você tá cheio de mina nessa porra aqui, não tá? Não. Uhul, terminei. Porra, perdi 10 contas. Vou nem apostar mais em mim, porque eu não tenho dinheiro pra ficar apostando, não. Fizé, você apostou 10 contas. Fizé, você aposta com a panela ali, que eu botei o arroz pra aquecer na panela elétrica ali. Que eu tenho um panelão elétrico, tá ligado, meu irmão? Não gosto de fogão, não, velho. Pra que fogão? Pra que fogão, cara? Eu queria... Fogão. Só com a panela ali, eu comprava um fogão. Só com aquela panela ali. Tem geladeira? Tem geladeira, tem, porra. Acabou, otário. Pode ir, pode ir. Quem tá na frente, Hernan? Vai tomar. Vai tomar só no popote, no alto mesmo. Otário. Ah, estou indo no alto, viado. Na moral, eu sou muito pica, viado. Eu tava vendo, eu coloquei a câmera embaixo. Eu coloquei a câmera embaixo, com o sol de olho. Chupa! Cusão! Otário. Vai errar no... Vai errar no alright. Ah, tá escorregando, viado. É impossível. Não dá. Não dá, é impossível. Caralho, eu chorei o Hernan no alto. O Hernan tava lentão, mano. Toma. Não, pior que eu tava xixindo você, mano. Eu comecei a rachar. O Hernan passou. O Hernan passou? Passou. Não. Nossa, não dá. Caralho, vai caindo. Não dá, é muito fácil. A van vai caindo. Estou no drift aqui, moleque. Passa aí também. Ah, moleque, eu estou indo. Eu estou nos drift louco, tio. Ah, meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus, eu não posso cair aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Está indo, está indo. Fui. Passa aí, cuzão. Estou indo, hein. Segura, me segura. Me segura. Eu caí em cima da porra do telhado de novo. No mesmo telhado? Estou travado aqui. Eu caí na rua, tio. Meu Deus, a pista está escorregando demais, viado. Pois é. Eita porra. Quando você bate, ela faz barulho, Igor. É essa porra que eu estou falando, caralho. Desgraçado, filha da puta. Está fora do carro. Não vale sair do carro. Se a porta pode abrir, tem que sair. Ah, ele aqui. Olha isso. Desgraçado, filha da puta. Ô, corno. Ai, merda, eu estou travado. Hernani, ajuda. Eu já estou na minha chegada de novo. Caralho, seu filha da puta. Não faz isso, não. Quando bate a mão, faz pôr. Que foda. Mano, eu não vou tomar. É ruim tomar NC nessa porra. Caralho, você já está aí. Hernani só quer ganhar, velho. Não, vocês é moleque, mano. Vocês tem como é que você gosta. Você quer saber só de ganhar, mano. Nem fode os caras, nem fode os caras, velho. Desgraçado. Eu vi a porra da mina e fui para cima dela. Ai, merda, freiei. Mano, eu estou muito atento aqui. Vai, vou ganhar, vou ganhar. Gaguei. Vai lá, irmão. Eu vou ganhar. Vai deixar, Hernani? Super, Hernani. Eu deixei. Chama no dedão. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, BR não terminou. Mano, se tiver mais uma mina, fodeu. Vai, então vai, Hernani. Tem que ir devagar, irmão. Tem que ir devagar, irmão. Eu estou ligado que tem que ir devagar. Deve estar cheio de mina nessa porra desse caminho aqui. Eu estou fodido. Se eu explodir, já era. Bum. Deixa eu me limpar. As minhas caixas. Uh, uh. Uh, uh. Chupa, cuzão. Ah, chupa, cuzão. Inscreve no canal do GlutuPlay aí. O link está na descrição. Tamo junto. Do riquezão também. Fala aí, GlutuPlay. Manda seu salve aí para a galera. Só salve, GlutuPlay. Meu nome é Augusto. Aê, GlutuPlay. Parabéns por trazer vídeo legal. Vídeo legal. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. É nóis. O canal do moleque está na descrição aí. É brincadeira mesmo. É brincadeira não. É sério mesmo. GlutuPlay. Valeu.